A síndrome de Tourette é um distúrbio neurológico que transmite dopamina demais para todo o corpo e faz com que a pessoa faça vários movimentos involuntários, físicos e vocais, até palavras ofensivas, palavrões e etc. E aí pessoal, Rabudo, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito da hora. Mas antes de tudo, Rabudinho, quero pedir pra você deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal, me seguir no meu Instagram, que vai estar aí na descrição. Me segue no Instagram, pessoal. Se inscreve também no meu canal secundário, esse é o último recado. Mano, vamos direto para o assunto, mano. Eu realmente estou muito triste, cara. Nossa, cara. Eu hoje... Ah! Ontem, se eu não me engano, hackearam o canal do Pio, do Piozinho, mano. E hoje, acho que foi pela manhã, cara, deletaram o canal do Piozinho, cara. Sim, mano. Ah! Eu mesmo, mano, não acreditei isso que fizeram com o canal do cara, mano, porque uma vez hackearam o meu Facebook, o meu Instagram, mano, deletaram só na maldade, cara. Eu não sei porque que esses caras, Rabudo, fazem isso só na maldade, tá ligado, mano? Mano, mano, eu quando o Pio... Quando eu vi os stories do Pio, mano... Nossa. Ah! Quando eu me lembro, eu dava vontade de chorar, velho, tá ligado? Ah! Porque nós que acompanhamos o Piozinho, velho... Tipo, não sei se você conhece o Piozinho, tá ligado? Ah! Mas ele é um cara muito foda, mano. Guerreiro, que venceu na vida. Ah! E pra ele, mano, perder um canal com 10 milhões de inscritos, um canal que... Tem toda uma história, mano. Ah! Tem toda uma história, mano. Eu me coloco no lugar dele, tá ligado? Ah, Budu! Ah! Porque... Ah! Se eu... Mano, se você é novo aqui, eu tenho síndrome de Tourette, tá bom? Por isso que eu fico fazendo isso. Eu me coloco no canal do Piozinho, mano. Porque eu tenho canal... Ah! E o meu canal tem 5 mil inscritos, cara. Se eu perdesse o meu canal, mano... Eu ia chorar... Ah! Por dias, velho. Eu ia ficar numa bad, cara. Que vocês não tá ligado, porque eu tenho uma história com o meu canal, assim como o Piozinho tem uma história com o canal dele, tá ligado, mano? Eu fui... Ah! Nossa, realmente eu chorei, mano. Ah! Quando eu vi os stories de ele chorando no Instagram, cara. Eu me emocionei. Ah! Ah! Porque nós que acompanhamos... Eu... Eu... Um vídeo que eu assisti do Piozinho, cara, quase todos os dias. Ah! Um vídeo que me motivava demais, demais, demais. Era o vídeo dele especial de 3 milhões de inscritos, cara. Lá naquele vídeo, mano. Ah! Ah! Nossa, que eu até fico meio emocionado. É sério, de verdade. Ah! Porque lá naquele vídeo ele conta toda a história dele, mano. Como é que foi... Ah! Até ele chegar no sucesso, tá ligado, mano? O cara passou fome, se eu não me engano, mano. Ah! Vocês não tá ligado o que que o Piozinho passou... Ah! Pra chegar aonde ele chegou, mano. Beleza? Ah! E ele perdeu... Perdeu o canal dele. Ah! Só na maldade, mano. Só na maldade. Pra que que esses caras fazem isso, mano? Eu fico meio... O Rambudinho! Ah! Revoltado. Ah, mano. Pra que que esses caras fazem isso, mano? Pra que deletar o canal do cara, mano? Ah! Nossa, mano. Eu fico muito triste, mano. De verdade. Ah! Não é pra ganhar view esse vídeo aqui. É pra expressar o que eu tô sentindo no momento. De verdade. Ah, mano. Mano, eu tô muito triste. Ah! Pelo Pio ter perdido o canal dele, tá ligado? Muito triste mesmo. Eu não sei nem quando é que eu vou postar esse vídeo, que acho que vai ser no mesmo dia que eu postei um. Vai ter dois vídeos hoje. Eu tô muito triste. Ah! Ah! De verdade mesmo, pessoal. De verdade. Ah! De verdade mesmo. Mano, pra que fazer isso, mano? Só na maldade, cara. Só na maldade, mano. Piozinho, provavelmente, provavelmente não vai assistir esse vídeo aqui, mas eu tô disposto. Ah! Quando ele criar um canal novo, mano, eu vou divulgar com todas as minhas forças o canal novo dele, cara. E eu quero contar com vocês também. Ah! Também, mano, pra vocês divulgarem o canal do novo do Piozinho. Ele falou que vai criar um canal novo, mano. E de verdade, mano. Ele não me conhece, cara. Ah! Mas eu conheço ele muito. Eu assisto todos os vídeos dele. Ah! Eu acompanho toda a história dele, mano. A história dele é emocionante, cara. Você... Ah! Vocês não estão ligados na história do Piozinho, cara. Vocês assistem ali o Piozinho. Ah! Tá o Piozinho sempre alegre. Ah! Mas não era sempre assim. Antes ele era uma pessoa. Ah! Ele passou por depressão, por muita coisa pra chegar. Ah! Até ele não chegou e o canal dele tem uma história pra ele, mano. E ele perdeu o canal dele, velho. Ah! De verdade, mano. Eu tô muito triste, cara. Muito triste mesmo. Ah! Eu desejo que o Piozinho alcance os 10 milhões de novo dele, cara. E que ele nunca desista, mano. Nunca desista, Pio. Ah! Nossa, mano. Tô com vontade de chorar, mas eu não gosto de chorar em vídeo, mano. De verdade. Eu tô muito triste, cara. Muito triste. Beleza, pessoal? Ah! Então eu tinha que fazer esse vídeo. Eu tinha que expor o que eu tô sentindo, tá ligado? Eu tava com uma vontade de gravar esse vídeo, beleza? Ah! Então eu vou indo nessa, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não foi um vídeo tão alegre. Ah! Mano. Porque eu tô meio triste mesmo, de verdade. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho, as notificações. Me segue no meu Instagram, que vai estar na descrição. Ah! Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todos que assistiram. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho, as notificações. Ah! Senta o dedo no like. E vamos nessa. E vamos nessa.